Alguns dias nós falamos aqui que Três Lagoas aderiu a um projeto do Governo do Estado para a realização das cirurgias eletivas. Há um bom tempo já alguns pacientes estão reclamando que estão na fila há bastante tempo aguardando pela realização de um procedimento cirúrgico. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Secretária de Saúde, Elaine Fúrio, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Secretária, bom dia e seja bem-vinda. Olá, Ana, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer vir aqui, ainda mais falando sobre coisa boa, né? Pois é, né, secretária? Essas cirurgias eletivas vão começar quando? Já tem data ou ainda não? A Prefeitura de Três Lagoas aderiu realmente a esse projeto do Governo do Estado e como vai funcionar? Certo, bom, vamos lá. Primeiramente, depois de mais de um ano aí, né, com muitas agendas paradas, muitas agendas parcialmente bloqueadas, Então, nós nos vemos hoje com uma demanda muito grande, tanto de cirurgia como de exames. Então, agora, nesse momento agora em que a gente consegue trabalhar pensando mais um pouquinho aí nos outros setores e não somente Covid, graças a Deus, né? Nós estamos aí com três frentes, na verdade. Então, nós temos essa caravana do Estado, que ela vem com um novo nome. Então, nós temos o Opera MS e o Examina MS. Nós temos também uma frente que vem junto com a Câmara Municipal, né, que eles nos disponibilizaram. Então, eles vão nos disponibilizar aí uma parte desse duodécimo deles, para que a gente consiga também zerar algumas cirurgias e a gente combinou que seria na parte de otorrino. E nós temos também a frente que vem junto com a Prefeitura Municipal. Então, nós estamos trabalhando hoje com essas três frentes, certo? Em relação ao Estado, nós fizemos adesão, nós tínhamos um prazo para fazer adesão até o dia 14. Isso foi feito. Então, nós já enviamos isso para o Estado. O que o Estado vai fazer agora? Ele vai compilar, ele vai juntar todos esses dados dos 79 municípios. E aí, ele vai ver qual que é a capacidade de cada região de saúde, né? A intenção é que esses exames e essas cirurgias sejam feitas no próprio município ou, então, o mais próximo possível. Porque, antigamente, secretária, existia a caravana da saúde, que tinha toda aquela estrutura, caminhões. Teve uma época que foi realizada aqui no Arena Mix. Para esse ano, vai ser nesse mesmo molde ou as cirurgias vão ser realizadas no hospital? A intenção é que seja realizada no hospital. Tanto que essa adesão, ela segue com uma assinatura da Secretaria Municipal de Saúde e uma assinatura também do Nossa Senhora Auxiliadora, porque ele que nos fornece a sua capacidade. E esse Opera MS, esse programa do Governo do Estado, tem uma previsão para começar quando? Olha, nós ainda não temos data, mas a gente espera, ansiosamente, que a gente já inicie em outubro. No caso desse programa do Estado, quais seriam as cirurgias que vão ser realizadas por meio dessa parceria do município e do Governo do Estado, secretária? Certo. Ana, são várias cirurgias e são vários exames também, tá? Então, assim, não tenho como, assim, falar com certeza quais cirurgias serão feitas, né? Mas nós nos dispomos a estar fazendo várias cirurgias de ortopedia, também na parte de cirurgia geral, que hoje seria a nossa maior demanda, né? Que são aquelas pessoas que precisam fazer cirurgia de hérnia, precisam fazer cirurgia de vesícula. Então, nós temos uma demanda muito grande aí nessa parte. Nós temos também cirurgias de otorrino e também temos algumas ginecológicas. Ah, exatamente. Foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui da Sheila, inclusive ela perguntando de hérnias abdominais. Então, essa cirurgia está prevista nesse programa do Governo do Estado. Isso, está. E aí também nesse nosso, então, município e Estado, tá? Cateterismo. A Maria está perguntando. Está previsto cateterismo ou não? Não, cateterismo não, Maria. Cateterismo, nós temos um contrato que foi firmado recentemente aqui pelo nosso município e ele não está contemplado, então, nessas cirurgias do Estado. E por parte do município, quais são os exames, como que vai funcionar? Por parte da Câmara, você já falou, é otorrino, né? Isso, otorrino. Isso, nós temos, em média, hoje, 357 cirurgias de otorrino. E aí, como nós temos uma cota muito pequena dessas cirurgias, então, nós temos algumas demandas que são até, assim, de alguns anos, né? Então, nós iremos entrar nessa parte de otorrino. Nessa parceria com a Câmara, que a Câmara destinou um milhão e meio, vai ser feito também pelo hospital ou vocês vão contratar o serviço? Então, nós não sabemos ainda. Nós estamos ainda na parte, ainda, de estar construindo, ainda, toda essa questão, verificando o preço, fazendo cotação, né? Então, nós não sabemos ainda onde será feito. E como que vai ser feito, secretária, para definir quais são as pessoas que serão atendidas hoje? Porque tem uma fila muito grande, né? Acho que são mais de duas mil pessoas aguardando, é isso? Depende, para quê? Eu digo de um modo geral, né? Muito, muito mais. Muito mais que isso. Qual que é a média hoje, secretária? Olha, só de ultrassom, por exemplo, nós temos mais de duas mil pessoas aguardando. Só para ultrassom? Isso. Tomografia, vamos lá. Nós temos praticamente mil exames aí, aguardando, tá? Ressonância magnética, por volta de 600. Então, nós temos muitos, né? Nós ficamos muito tempo parado, né, Ana? Com um ano, né? Sem realizar. Muito, muito tempo parado. Então, nós temos uma demanda aí, considerável. E que a gente precisa parar agora, olhar para essa demanda e, então, resolvê-la. E como que vocês vão fazer, secretária? Vão analisar as pessoas, qual que é a prioridade, qual que é a necessidade primeiro? Vai ser por meio do posto de saúde? Vocês já definiram isso? Ana, central de regulação. Central de regulação. Central de regulação. Essa demanda, ela nos vem com uma classificação de risco, que quer dizer isso. Quem precisa fazer primeiro? Quem que pode aguardar mais um pouquinho? E aí, a gente vai seguir, então, essa fila, que é uma fila digital, que é uma fila que pode ser facilmente rastreada, né? Então, a gente segue essa fila. Não tem como, né? Pessoas que não estão nessa fila aguardando, não tem como elas entrarem para essas cirurgias ou, então, para esses exames. Elas precisam ter esse fluxo de unidade de saúde, médico especialista e, então, realização desse exame ou procedimento. É quem já passou pelas unidades de saúde, já passou por um especialista e já está na fila há bastante tempo aguardando, né, secretária? Isso, e quem também está entrando, porque você sabe que é uma fila que ela não para nunca, né? Então, mas precisa estar dentro desse sistema. Agora, é muita coisa, né, secretária, a gente analisando a quantidade de exames, por exemplo, ultrassom, né? É, tipo, muito, né, difícil a gente ter falado sobre isso. E a gente sabe que, na verdade, porque tinha um decreto do governo do estado, é que proibia a realização desses procedimentos, né? Suspendeu, na verdade, durante a pandemia, porque a prioridade era a Covid, não tinha como atender os dois. E isso gerou essa fila enorme que agora tem que dar um jeito de desafogar, né, secretária? Isso, nós tínhamos também muitos exames aqui e até muitas cirurgias necessitam de sedação. E aí você sabe que a gente passou por um período aí em que faltou sedativo, né? Exatamente. Então, a gente realmente precisava parar tudo. A gente retornou de uma maneira gradativa, primeiro com 25%, 50%. Hoje nós temos um retorno dessas cirurgias eletivas em 100%. Toda essa questão de caravana, de estado, município, câmara municipal, ela vem pra acrescentar essas cirurgias que hoje nós já realizamos. Hoje quantas cirurgias o Hospital Auxiliador está realizando por mês? Por volta de 120. 120? Eletivos. Eletivas, né? Isso, eletivos. Exato. E aí contempla várias áreas, né? Vocês acreditam quando, secretária, que essa fila vai ser... Eu não vou chegar nem no zero, porque é muita gente, né, muitos exames. Mas pelo menos chegar a 50% de reduzir esse número de pessoas. Olha, o PRMS, ele vem com uma vigência de um ano, Ana. Então, nós temos aí um ano pra gente praticamente, né, tentar zerar isso daí. E aí vem nós, como município, pra fazer com que isso aconteça, pra complementar, caso seja necessário. Nosso prefeito, você sabe, que ele não mede esforços pra saúde, né? Durante toda pandemia aí, tudo que foi possível, tudo que foi preciso pra saúde foi feito. E agora não vai ser diferente. Bom, a Viviane Tabone diz o seguinte, o meu padraço está na fila há mais de nove anos. A pandemia não tem nove anos, né? Ela está questionando, eu até perguntei aqui que tipo de cirurgia que ela está aguardando, né? Olha, nós não temos nenhuma cirurgia, tá? Com nove anos. Seria bom ela procurar por um serviço nosso, ou então procurar até pela Secretaria Municipal de Saúde, levar cartão SUS dele pra gente poder verificar o que foi que aconteceu. Às vezes mudou de telefone, às vezes a gente não conseguiu entrar em contato. Enfim, são várias situações. Então, nós não temos hoje nenhuma cirurgia, né? Com esse tempo aí de espera. Nossa maior, hoje assim, nosso maior tempo de espera, né? Em relação de cirurgia está realmente em otorrino, que provavelmente vai estar aí mais ou menos alguns pacientes de 2019. Tá. Outro recadinho que a gente está recebendo é do Edilson, né? Ele está perguntando que o filho dele tem 10 anos e está aguardando por uma cirurgia de fimose. Tem previsão? Tá previsto também? Tem, também. Tá previsto, né? Tem previsto. Não nessa caravana, tá? Mas nós temos previsto. Dentro do próprio município, né? Isso, isso mesmo. E cirurgia bariátrica? Que quem está me perguntando é a Vanessa Souza. Ela pergunta, e as cirurgias bariátricas? Vai sair também ou não? Olha, Vanessa, a princípio, o Estado, ele não nos contemplou com essa cirurgia bariátrica. Só que nosso secretário de Estado, o doutor Geraldo Rezende, já nos passou que eles estão estudando. Tanto que essa caravana, ela tinha uma previsão de 60 milhões. Hoje, nós estamos aí esperando 80 milhões, nível de Estado, justamente para que a gente consiga contemplar aí cirurgia bariátrica. Mas nessa adesão que nós fizemos, nós não temos cirurgia bariátrica ainda, tá? Bom, a Vera Lúcia tá perguntando, olha, bom, Diana, pra quem está há três anos esperando para fazer uma cirurgia dierna, tem que ter um novo pedido do médico, não? Não, não tem que ter um novo pedido, mas seria bom ela dar uma confirmada nessa solicitação. Isso ela consegue fazer ali na Secretaria Municipal de Saúde. Outro recadinho, o Marco Lúcio dos Santos, né, tá dizendo que na verdade precisa mesmo, muitas pessoas aguardando exames e procedimentos. Então, o que você estava falando, né, secretário, é importante, se alguém tem alguma dúvida, primeiro, até com relação a encaminhamento, se está ou não na central de regulação, é importante procurar a unidade de saúde ou o próprio centro de especialidades médicas, até para evitar transtorno, porque as pessoas têm que estar cadastradas na central de regulação. Isso, isso, essa solicitação, ela precisa estar nessa central, certo? Seja através desse encaminhamento, seja através de uma solicitação online que é feita pela unidade de saúde, mas esses pacientes, eles serão triados, né, pela central. E hoje, como que está a estrutura do hospital para esses procedimentos? O hospital tem uma estrutura? Vai dar conta de atender essa nova demanda, secretária? A partir do momento, né, que ele me passa essa capacidade, ele fez todo um estudo com os profissionais, com as equipes lá dele, né, é assim, certificando que ele tem essa capacidade, tá, e a gente acredita que realmente tenha. É, porque hoje já realiza 120 por mês, né, se aumentar ainda mais, vai ser bom junto com essa do estado, né? Sim, porque a gente consegue fazer mutirão, eles conseguem fazer, assim, muitos, sábado, domingo, quando nós temos uma ociosidade em muitos setores do hospital. Você falou até sobre essa questão de ultrassom. Hoje, as mulheres que precisam, conseguem fazer, está fazendo ou não, tem que aguardar esse processo? Olha, nós temos vários tipos, né, nós temos N tipos aqui de solicitações de... Ultrassom. Isso, de ultrassom. Alguns são feitos na nossa rede, que a gente também tem essa deficiência, porque nós ficamos com, assim, com as nossas agendas paradas e alguns são feitos no hospital. Então, depende muito do tipo de ultrassom. Alguns conseguem fazer, já estão fazendo. Isso, sim. Secretária, e agora que essa pandemia, os casos de Covid vêm apresentando uma redução, ainda bem, inclusive número de mortes, o atendimento na saúde já está voltando mais ao normal? Ainda vai levar um certo tempo para alguns atendimentos que foram suspensos voltar hoje? Qual que é a realidade do SUS em Três Lagoas? Ana, nós temos hoje nossos atendimentos de forma 100%, tá? Tanto hospital, como na nossa rede, só que nós ainda estamos em alerta. Então, nós ainda não apagamos ainda essa lâmpada aí de alerta, né? Nós ainda estamos, você sabe, nós temos uma variante nova circulando aqui no estado, e a gente tenta vacinar o mais rápido possível, o maior número aí de pessoas, né? Nós estamos convocando agora, principalmente para a dose 2, para a dose 3, para que a gente consiga, né, atingir essa imunidade que é tão importante e que nos vai dar essa segurança em relação à pandemia e até mesmo essa nova variante. Vocês têm acompanhado a situação do hospital, a questão da estrutura, das internações, dos leitos que foram construídos, isso vai ser reaproveitado? Sim, nossa ideia é que esses leitos, eles sejam destinados agora para a UTI geral. Então, nós estamos nessas tratativas com o hospital, o hospital fez uma grande reforma na parte da UTI, então ele tem uma grande capacidade para a UTI. Nós chegamos a ter aí 25, 30 leitos somente COVID, hoje nós não temos, graças a Deus, mais essa necessidade. Então, nós estamos trabalhando hoje para que a gente aumente de 10, que é o que a gente tem hoje, leito de UTI geral, para pelo menos 20. E UTI pediátrica, secretária, tem previsão? Nós estamos nessa tratativa também. Tomara que consiga, né? Bom, secretária, a gente sabe que a UPA, por exemplo, né, já estou aproveitando a oportunidade, porque é difícil a secretária conseguir uma agenda para vir aqui, tem que explorar a secretária um pouquinho, né? A UPA, por exemplo, ela ficou um tempo, né, voltado o seu atendimento para os pacientes com COVID. Agora já voltou o seu atendimento normal, teve alguns vereadores que solicitaram que a estrutura aqui da UPA, que eles denominaram, que é a clínica da criança no JK, funcionasse como UPA, né, para que a cidade tivesse duas unidades de pronto atendimento 24 horas. Isso não vai ser possível, secretária? Ana, nesse momento, a gente não consegue deixar, tá, a UPA apoio, né, que é essa UPA, né, como assim, como UPA mesmo, tá? Porque nós não temos como justificar mais a clínica da criança fora do local onde nós temos, assim, uma construção que foi feita justamente para que seja para uma clínica da criança, né, então, assim, nós não temos como justificar mais. Na época, nós tínhamos uma situação de emergência onde foi possível, pela localização, pelo número de atendimentos que a gente tinha lá, foi possível, então, fazer uma readequação. Mas isso, Ana, isso é temporário. A gente não consegue deixar isso por muito tempo e nós não temos mais como justificar. E nós não temos também, Ana, como justificar mais a questão orçamentária. Nós não tínhamos esse orçamento previsto. Então, o que que nosso prefeito fez? Ele foi tirando das outras secretarias tudo que foi possível e ele foi colocando na pasta da saúde. Nós tivemos que, assim, realizar esse manejo para que a gente conseguisse, então, cumprir, certo? Com essa necessidade que realmente era uma necessidade. Então, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa se planejar para que isso aconteça. Eu sei que é uma grande vontade de toda a população. É uma vontade nossa também, enquanto servidores. Todos, assim, praticamente todos que trabalham comigo, né, muitos deles trabalharam no PAB. Eu trabalhei também no PAB. Eu sei que é uma vontade da população um outro pronto atendimento. Nosso prefeito também sabe disso. Ele está sensível a toda essa situação, só que a gente precisa de um planejamento. Aquela UPA apoio, ela nos custa hoje somente de RH por volta de 700 mil reais por mês. Então, é um custo que não tinha previsão. E a gente trabalha com essa previsão de orçamento. E a gente precisa também, Ana, devolver a clínica da criança para aqueles pacientes. Hoje, nós temos uma clínica da criança que está descentralizada. Isso acaba prejudicando o atendimento dessas crianças. E a gente precisa olhar também para isso. Então, nós precisamos novamente compor essa equipe e aí fortalecer também essa equipe da clínica da criança. E vai voltar quando o atendimento aqui da clínica da criança no JK, secretária? Certo. Nós temos uma previsão, tá? Nós temos uma previsão para fechar a clínica de apoio no dia 16 de outubro, certo? Aí, nós iremos realizar todas as manutenções necessárias lá para que a gente consiga, então, pegar todos os servidores da antiga... Da antiga, olha eu, né? Da clínica da criança e aí, então, colocar lá novamente. Enquanto isso, nós teremos uma desocupação de uma casa, que é uma casa central, que é a casa do CAPS, que ela é bem centralizada aqui. Nós iremos, então, trazer todos esses profissionais da clínica da criança para essa casa, para que a gente consiga ir num prazo de 60 dias aí, assim, 90 no máximo, né? Para que a gente consiga, então, realocá-los na clínica da criança. Que bom, né? A gente fica torcendo para que essa pandemia passe logo, os casos continuem reduzindo, para que os atendimentos da saúde possam ir voltando ao normal, né, secretária? Com certeza. A Miriam Brito, ela está perguntando sobre endoscopia, se isso também está previsto nesses exames. E o Jean Souza está perguntando sobre eletrocardiograma, se também vai estar previsto nesse mutirão que vai ter. Isso, parte de eletro, sim, nós temos. De endoscopia também, não por parte do PRMS, né, examina MS, mas por parte do município. Bom, agora a gente tem que aguardar a conclusão desse levantamento, de toda essa estratégia, né, que a Secretaria de Saúde está adotando, junto com o Estado, com a Câmara de Vereadores. Assim, depois a gente vai divulgando, né, é importante que as pessoas fiquem atentas, procurem essa unidade de saúde, o Centro de Especialidades Médicas também, para verificar essa questão, se você está na fila de regulação. E assim que a gente tiver mais novidades, a gente vai passando aqui, né, secretária? Isso, Ana, isso mesmo, aí eu volto, passo para vocês, passo quantidade, passo quais exames, quais cirurgias serão realizadas, a gente passa tudo certinho. Nós estamos nessa fase agora de construção, assim que a gente finalizar, que tudo estiver certinho, eu volto aqui e aí eu passo tudo para vocês, combinado? Combinado, viu, secretária? A gente fica aguardando e torcendo para que volte logo, né, para que esses exames sejam realizados o quanto antes. Obrigada, viu, secretária, pela sua presença, viu? Obrigada, obrigada, sempre um prazer vir aqui. Estamos à disposição, viu?